Para você que quer ser um líder coach, está aí a oportunidade, por meio do Sebrae Unidade Nova Mutu. Quer saber como? Então, dá uma olhada como será. Hoje a gente sabe qual a importância de uma liderança nos impactos da empresa. Então, pensando nisso, a gente está promovendo essa capacitação que começa agora em março, onde a gente vai capacitar com técnicas de coach os líderes das empresas ou aquelas pessoas que querem se transformar em líder. Líder coach que tem o papel fundamental diante de toda a equipe. Então, ele é a pessoa-chave para o propósito da empresa. Então, por isso que ele precisa ser capacitado e para isso a gente tem as técnicas que possam levar o nível de qualidade para alta performance, que é o que a gente chama. Para você que tem interesse, você pode entrar em contato através do telefone 3308-6100. Pode nos passar um e-mail que vai ser colocado aqui também no espaço, onde vocês podem entrar em contato, a gente pode fazer a visita ou então pode nos procurar aqui no SEBRAE. Ficamos aqui no anexo ACCDL aqui no centro. Então, pode vir que a gente faz a inscrição e tira também todas as dúvidas. Lembrando, hein, que as vagas são limitadas. Primeira vez que a gente está trazendo essa capacitação de líder coach para a cidade de Nova Mutum. As vagas são limitadas. Então, quem tiver interesse nos procure, faça logo a sua reserva. A gente tem poucas vagas e vai ser muito interessante ter esse trabalho aqui dentro da cidade.